. 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 E não sei o que fazer Cinco Vai amanhecer Quatro Naquele momento até hoje serei você Três A solidão é nada Você vem na hora errada Dois Lady Laura E mede pra casa Lady Laura E o amor Tão sincero Ok Agora com vocês Café Torrado O mais puro forró do Nordeste Ar, ferro e fogo não dá Tanta diferença vendo a vida passar Teu peço e teu peço Pé atrás do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tô perto dos seus olhos Meus e dos seus carinhos Oh Deus, tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri E longe até demais Sozinho vai ser medo Então Pra que remediar o fim É bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim Oh A ferro e fogo não dá Tanta diferença vendo a vida passar Teu peço e teu peço Pé atrás do meu caminho São um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no mar Tão perto dos seus olhos Meus e dos seus carinhos Oh Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri E longe até demais Sozinho vai ser medo É aquele medo de ar O fim É bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim Oh A ferro e fogo não dá Tanta diferença vendo a vida passar Teu peço e teu peço Pé atrás do meu caminho Oh A ferro e fogo não dá São um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no mar Tão perto dos seus olhos Meus e dos seus carinhos Oh A ferro e fogo não dá Tanta diferença vendo a vida passar 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 Vou passar Tanta diferença vendo a vida passar O pisadinho é gostoso Um abraço especial aos meninos do forró Aí presente Se você olha meus olhos Embalar que me esqueceu Que existe em sua vida Um problema inocente Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Se eu me toca ter pouco Nos caminhos onde andei Pode até ser que me deposto Mas se amar como eu te amei Eu não acredito Eu não acredito Se querer é teu castigo E você tem que suportar E lembrar até na hora Eu vou me pegar Se ele fizer carinho E você se tem tesão Vai doer mais que espinho Se não for a minha mão Não acredito Que você possa Tentar com pouco E tentar me esquecer Só não acredito Na nossa história O teu destino É ficar perto de você Eu sou mais puro forró do Nortece Forrózão Café do Nortece Pra você se amegar E querer é teu castigo Que você tem que suportar E lembrar até na hora E o mundo me pegar Se eu lhe fizer carinho, em você sei que que são Vai doer mais que respiro, se não for a minha mão Não acredito que você possa Deitar com o outro e tentar me esquecer Só não acredito na nossa história O meu destino é ficar perto de você Não acredito que você possa Deitar com o outro e tentar me esquecer Só não acredito na nossa história O meu destino é ficar perto de você Esse é o menino Isso aqui é forró Segura, mas vai Nada de forró, chão, garoto é forró Tá na cara, eu não sou nada pra você Tá na cara, você não gosta mais de mim Tá com fora, você não vai me convencer Vai embora, vai ser muito melhor assim Se você ficar, vai me fazer sofrer, fazer e chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Te abraçar, ficar chorando perto de você E ao mesmo tempo longe do meu coração Não quer mais o meu coração Na solidão Canso de sofrer Com você Tá na cara, eu não sou nada pra você Tá na cara, você não gosta mais de mim Tá com fora, você não vai me convencer Vai embora, vai ser muito melhor assim Se você ficar, vai me fazer sofrer, fazer e chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Te abraçar, ficar chorando perto de você E ao mesmo tempo longe do meu coração Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Na solidão Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Ai meu Deus Santa Maria, Deus te guarde para o amor Você é o Santa Maria E na terra os... Solta a voz, galera, vem! Anda! Comeu Dá outro beijo Vamos nessa caissara, quero ver! Anda, Maria Quanta alegria Pra o seu querido Pegar a sua boca, sentir você Sua responsável, vai! Anda, Maria, vem! Solta a voz, caissara Ai, como eu queria Você vem! Anda! Quanta! Pra o seu querido Chupar a sua língua, sentir você Pra o seu querido Pegar a sua boca, sentir você Pra o seu querido Chupar a sua língua, sentir você Pra o seu querido Pegar a sua boca, sentir você Você curte ao vivo por você Café torrado A banha Rapini, florina, toda sensualidade Sai do chão! A cada momento da vida Eu só penso em você Lembrando Lembrando das nossas loucuras De amor e prazer Já sei que você tomou conta Do meu coração E mesmo estando errada Você tem razão Não fale bobagem, não linda Não me faça sofrer Não deixe essa vida Não deixe essa vida tão linda Por um simples prazer Não permita que uma aventura Limpar-se infeliz Você é o doce pecado Que eu sempre quis Quero estar ao seu lado Não me importa o que aconteceu Você é a minha luz Minha luz, minha estrela És o meu bem-fere E nos momentos difíceis Eu vou sempre te apoiar Oh, meu amor, não me deixe Eu nasci pra te amar Acaba o momento da vida Eu só penso em você Lembrando das nossas loucuras Que amor traz Só sei que você tomou conta Do meu coração E mesmo estando errada Você tem razão Quero estar ao seu lado Não me importa o que acontecer Você é minha luz, minha estrela És meu bem-querido E nos momentos difíceis Eu vou sempre te apoiar Oh, meu amor, não me deixe Eu nasci pra te amar 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 Simbora, menino Dona da minha cabeça Ela vem com carnaval Toda paixão recompensa Ela é bonita É demais É demais Não há um pouquinho No futuro Também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu te guia, ela não acredita Ela é bonita É demais Eu te guia, ela não acredita Ela é bonita É demais É demais Dona da minha cabeça Quero tanto me mexer Quero saciar minha sede Milhão de vezes Milhão de vezes Na força dessa beleza Sinto que é desibais Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Não te esqueça jamais Eu te guia, ela não acredita Ela é bonita É demais Eu te guia, ela não acredita Ela é bonita É demais De mais Vale com roça Carnaval Dona da minha cabeça Quero tanto me mexer Quero saciar minha sede Milhão de vezes Milhão de vezes Na força dessa beleza Sinto que é desibais Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Não te esqueça jamais Eu te guia, ela não acredita Ela é bonita É demais Eu te guia, ela não acredita Ela é bonita Demais Eu te guia, ela não acredita Ela é bonita É demais Eu te guia, ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita Ela é bonita Você endorqueceu meu coração, endorqueceu E agora o que é que eu faço em teu amor? E agora o que é que eu faço em meu Deus? Você endorqueceu meu coração, endorqueceu E agora o que é que eu faço em teu amor? Agora o que é que eu faço em meu Deus? Eu nem pensei que eu tava te olhando Meu corpo derretia de paixão Queria estar contigo a todo instante Te abraçando, te beijando, te afogando, te emoção E cada tua vida eu quero muito Lutar pra nunca mais eu te perder Você é como água de casimba, limpa doce, amorosa Todo mundo quer me reventilar Você endorqueceu meu coração, endorqueceu E agora o que é que eu faço em teu amor? E agora o que é que eu faço em meu Deus? Você endorqueceu meu coração, endorqueceu É agora o que é que eu faço em meu Deus? É bom demais É doce pra lá, é doce pra cá É doce pra lá, é doce pra cá É doce pra lá, é doce pra cá Você endorqueceu meu coração, endorqueceu É doce pra lá, é doce pra lá, é doce pra lá, é doce pra cá É doce pra lá, é doce pra lá, é doce pra lá, é doce pra cá Agora o que é que eu faço em meu Deus? Agora o que é que eu faço em meu Deus? Aline, Lorena Um show de coreografia pra galera Uau Vem comigo aqui E aí, que é nessa amizadinha que é bom Alô, Vicente, aquele abraço Minha vida inteira desarmando E você me torturando, se focando, bem, bem E eu me lamentando dessa mágoa como um rio Que desarmou a represa do querido O tempo tá regando nossa história Nessa vida, nossa glória, nesse eterno padecer Quem se partaria tanta queijo numa hora Que se deixa vegetar pra não sofrer Não quero duvidar da minha sina Deus é que decide o que fazer Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Minha vida inteira desarmando E você me torturando, sufocando, bem, bem Eu me lamentando dessa mágoa como um rio Que desarmou a represa do querido O tempo tá regando nossa história Nossa vida, nossa glória, nesse eterno padecer Quem se partaria tanta queijo numa hora Que se deixa vegetar pra não sofrer Não quero duvidar da minha sina Deus é que decide o que fazer Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Minha vida inteira desarmando E você me torturando, sufocando, bem, bem Eu me lamentando dessa mágoa como um rio Que desarmou a represa do querido O tempo tá regando nossa história Nossa vida, nossa glória, nesse eterno padecer Quem se partaria tanta queijo numa hora Que se deixa vegetar pra não sofrer Não quero duvidar da minha sina Deus é que decide o que fazer Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Deixa eu consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Os braços de uma morena Quase por um belo dia Ainda me lembro do cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-rosto Que é carado, vestidinho Amassado debaixo tem um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando um balançado No cantinho da campo, um rádio Abrei o Colombo E cheiro de amor e de perfume virou Uma esteira, um bem-sapado Pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado de velho, uma foça e caçador Que tentação, minha morena me ferrando Feito a vida, e a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando o cenário de amor Uma esteira, um bem-sapado Pisa no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do velho, uma foça e caçador Que tentação, minha morena me ferrando Feito a beira E a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando o cenário de amor Porração, café torrado ao bebô Os braços, uma morena, faz um gorro ver o dia Ainda me lembro de cenário de amor O lampião acesa, o guarda-roupa, escancarado O cidinho amassado, debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma bivada na parede E o marreiro, um copo de cada balançado Um gatinho da cama, um rádio, a meio volume O cheiro de amor e de perfume peruá O lar estira, o beza barro, pisa no sapato dela Ao lado do velho, uma foça e caçador Que tentação, minha morena me ferrando Feito a beira E a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando o cenário de amor O mar esteira, o beza barro, pisa no sapato dela Ao lado do velho, uma foça e caçador Que tentação, minha morena me ferrando Feito a beira E a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando o cenário, cenário de amor Vai, Dalita Vai, Lidiana Eita, isso aqui é porró Se segura, macho, vai Atenção quem encontrou o relógio, amor Entregado aqui no palco será bem gratificado Todo tempo quando eu rei pra mim é pouco pra dançar Bebezinho numa sala de recorrer Bebezinho numa sala de recorrer Todo tempo quando eu rei pra mim é pouco pra dançar Bebezinho numa sala de recorrer Todo tempo quando eu rei pra mim é pouco pra dançar Um beijinho numa sala de remoto Só fica feita com razão Escova meu paliglê Só fica triste quando o dia amanhece Apedece, apedece, a capa, a separação Pra nós viver, picolada, saindo sugando Só fica feita com razão Todo tempo quando o ré pra mim é bom Pra dançar um beijinho numa sala de remoto Todo tempo quando o ré pra mim é bom Pra dançar um beijinho numa sala de remoto Todo tempo quando o ré pra mim é bom Pra dançar um beijinho numa sala de remoto Todo tempo quando o ré pra mim é bom Pra dançar um beijinho numa sala de remoto Todo tempo quando o ré pra mim é bom Pra dançar um beijinho numa sala de remoto Uh! Uh! Essa é a pra recortar Lá em casa tem um passarinho preso na gaiola Quando ele canta um pego na viola Seu banheiro e sempre tem boa Se eu abra a porta, canarinho, você vai embora O tipo de morte e muita gente chora Eu choro pelo amor que se foi pelo ar Não te solta um passarinho, nunca comenta uma besteira A bola tem menino e a tiradeira A safrão e a folga pra te pegar Prefiro vem te ver, mas três tô dentro da galera Do queimar cada e chuva vem na tua gola E é mesmo um vizinho sem poder cantar Nós somos outros, iguais nessa vida Homem passarinho, sentindo a falta de amor e ninho Você preso porque canta, preso porque canta Nós somos dois, iguais nessa vida Homem passarinho, sentindo a falta de amor e ninho Você preso porque canta, preso porque canta Puxa o peace o rose e dança, preso porque canta, preso porque canta Puxa o beijo, se dá um rato Muito obrigado, tá Indian bao? Você curte a bitten mujeres? Eu me dou uma lida vigilante, não? Eu dou uma liva, e eu dou forehead Eu trouxe o papel pra tudoそo que canta, preso porque canta Se eu abro a porta, candarinho, você vai embora Com o tempo forte, muita gente chora Eu choro pelo amor que se foi pelo ar Não te sobe, o passarinho nunca comenta uma besteira Por fora tem menino e a tiradeira Mas sempre não me era por cá pra te pegar Prefiro bem, te ver mais três e o tempo da ganhora E o queimar cada chumbo vem na tua bola E é menos um vizinho se me derrubar Nós somos dois iguais nessa vida Homem passarinho, sentindo a falta de amor em mim Você fez o porquê, canta, preso por cantar Nós somos dois iguais nessa vida Homem passarinho, sentindo a falta de amor em mim Você fez o porquê, canta, preso por cantar Nós somos dois iguais nessa vida Homem passarinho, sentindo a falta de amor em mim Você fez o porquê, canta, preso por cantar Nós somos dois, iguais nessa vida Um passarinho, sentindo a falta de amor Você beijo porque canta, beijo porque canta Cibola! Chegando mais um sucesso pra galera apaixonada por ti Vamos nessa! Olha lá vem o sol pra chegar o novo dia Lá vou eu inventar a esperança de novo Passarinhos e carros na mesma avenida É o cenário da vida viária de um pouco Nessa altura da vida eu não acho direito Passar as noites em claros assim, relembrando E dormir no meu corpo, de um lado pro outro Se adorando, vira-me, se adorando Quando você me queria eu não quis A cabeça estava em outro lugar E a felicidade em cima de mim Pegarei debaixo do meu nariz E eu não tive o dom de enxergar Essa mistura de saudade e de dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje em vez eu vou banalizar em você Lá vou eu me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar Eita coração apaixonado Ao vivo, porroção, café do rádio É mais gostoso Chega mais! Dessa altura da vida eu não acho direito Passar as noites em claros assim, relembrando E dormir no meu corpo, de um lado pro outro Se adorando, vira-me, se adorando Quando você me queria eu não quis A cabeça estava em outro lugar E a felicidade em cima de mim Pegarei debaixo do meu nariz E eu não tive o dom de enxergar Essa mistura de saudade e de dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje em vez eu vou atrás de você Lá vou eu me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar Quando você me queria eu não quis A cabeça estava em outro lugar E a felicidade em cima de mim Pegarei debaixo do meu nariz E eu não tive o dom de enxergar Essa mistura de saudade e de dor É um preço que eu cansei de pagar Hoje em vez eu vou atrás de você Lá vou eu me desculpar outra vez Na esperança de você perdoar Lá vou eu me desculpar outra vez Maria, prepara minha comida Arruma a rede que depois eu quero descansar Me dure meu chapéu de couro Lá na torre da parede Depois trago pra mandar uma pra matar Na minha sinta Balanço da rede, Maria E no balanço da rede, Maria E no balanço da rede, Maria Maria, você faz o que eu quero Não reclamo nada Se levanta a peça de dia Mais de madrugada Desce o café bem quentinho Pra nós dois copar Quem tem uma Maria Como eu bebo ele, desculpa, amor Cada dia mais e mais apaixonado eu sou Pois Maria faz de tudo Pra me agradar Quem tem uma Maria Como eu bebo ele, desculpa, amor Cada dia mais e mais apaixonado eu sou Pois Maria faz de tudo Pra me agradar Maria, prepara minha comida Amarrei que depois eu quero descansar Me dure meu chapéu de couro Tá no torno da parede Depois trago pra mandar uma pra matar a minha sinta Balanço da rede, Maria E no balanço da rede, Maria Maria, você faz o que eu quero Não reclamo nada Se levanta a peça de dia Quase madrugada Mas o café bem quentinho Pra nós dois copar Quem tem uma Maria Como eu é perigoso, amor Cada dia mais e mais apaixonado eu sou Pois Maria faz de tudo Pra me agradar Quem tem uma Maria Como eu bebo ele, desculpa, amor Cada dia mais e mais apaixonado eu sou Pois Maria faz de tudo Pra me agradar Alô, gira, aquele braço Eu vou baixar a corrada Eu vou baixar a corrada Pra quem se meter com a minha namorada Eu vou baixar a corrada Eu vou baixar a corrada Pra quem se meter com a minha namorada Eu sou um bad boy Eu tô apaixonado Eu levo um magazine a noite O tempo agarrado De dia ou de noite Não tem hora marcada Eu sempre tô pensando na minha namorada Eu sou louco por ela Eu sou louco por ela Maluco de paixão Na ponta da cabeça Na ponta do dedão Então, meu irmão Não venha se perder Se você olhar A corrada vai com a minha Eu vou baixar a corrada Eu vou baixar a corrada Pra quem se meter com a minha namorada Eu vou baixar a corrada Eu vou baixar a corrada Pra quem se meter com a minha namorada Café torrado no forró Eu sou um bad boy Eu tô apaixonado Eu levo uma gatinha Todo tempo agarrado De dia ou de noite Não tem hora marcada Eu sempre tô pensando na minha namorada Eu sou louco por ela Maluco de paixão Na ponta da cabeça Na ponta do dedão Então, meu irmão Não venha se perder Se você olhar A corrada vai com a minha Eu vou baixar a corrada Eu vou baixar a corrada Pra quem se meter com a minha namorada Quem parar de dançar Vai levar a corrada Eu vou baixar a corrada Pra quem se meter com a minha namorada Pra rapariga, pro sapatão, pro riado Pro corno Vai levar a corrada Eu vou baixar a corrada Pra quem se meter com a minha namorada Pro dono do bar, pro garçom, pra aquele cara que tá sentado ali com a camisa do Flamengo Vai levar a porrada Eu vou baixar a corrada Pra quem se meter com a minha namorada Pra galera que não gosta de forró Pra galera que não participa da nação porroseira Pra galera que não gosta do forró, zoga vai a torrado Vai levar a porrada Eu vou baixar a corrada Pra quem se meter com a minha namorada Pra quem se meter com a minha namorada Pra pessoal que não gosta de casa, não tomou banho, não passou perfume Só fez troca de roupa, tá fedendo na festa Vai levar a porrada Eu vou baixar a corrada Pra quem se meter com a minha namorada Por cara que não sebagai amor E quem ficou armado Vai levar a porrada Eu vou baixar a corrada Pra quem se meter com a minha namorada Pra você que parou de dançar agora Só pra ouvir o que a gente vai falar Vai levar a porrada Eu vou baixar a corrada Pra quem se meter com a minha namorada Essa é a promoção Café torrado Galê, compito, escravando tudo Tu é que eu sei É moral Querida O que eu sei Vai na série Vem comigo assim Babaticia, meu filho vai ser O orgulho da família quando ele crescer Não imaginava que situação O menino já brincava de virar a mão Meu Deus do céu, o que vou fazer Esse menino vê uma cobra Já quer esconder Entrou com a gangue no machado Só pra parar Se tem o pau de pé Já quer derrubar Mas a pazinha não foi vazio não As barulhinhas querem fazer pronto no portão O rio foi da fama E eu fui negar Por onde eu passava Começavam a gritar Começavam a gritar Começavam a gritar Esse menino já brincando Esse menino já brincava de virar a mão Meu Deus do céu Meu Deus do céu, o que vou fazer Começavam a gritar Começavam a gritar Começavam a gritar E tome o rondeirão E tome o rondeirão Eita menino O rock não para É um rondeirão Atrás de um outro Macho velho Com certeza Alguém Em verdade Aumenta todo dia A paixão Ninguém quer sofrer Ninguém quer chorar Ninguém quer sentir a separação Ninguém quer sentir a separação Saudade assim Donde mais Chega doer Vai matar meu coração Eu não posso mais ficar aqui E vendo assim Um grande amor Pra solidão Eu vou partir Não vou ficar Pode esperar De vez na mesma estação Não quero sofrer Não quero chorar Não quero sentir a separação Não quero sofrer Não quero chorar Não quero sentir a separação Eita forrozão Eita forrozão Café torrado Vai matar meu coração Vai matar meu coração Eu não posso mais ficar aqui E vendo assim Eita forrozão Eita forrozão Eita forrozão Não quero sofrer Não quero sofrer Não quero chorar Não quero sentir a separação Você já curtir a separação Você já curtiu o vivo? Forrozão Café torrado Café torrado Café torrado Levante �ando Sai Aj quem sai É sorpreter Eita for przecar Eu já amei Eu já amei Sei amar Eu que já amei Eu já amei Não vouissar Não a você que vai conseguir Me你說 parar Nem que eu morra de desejos por você Nem que mais tarde possa me arrepender Não vou mudar, nada deixei para arreder Tudo que me resta agora é tentar te esquecer Nem que eu morra de desejos por você Nem que mais tarde possa me arrepender Não vou mudar, nada deixei para arreder Tudo que me resta agora é tentar te esquecer Amor tem que ser amor e não promessas Chega de sofrer e de conversas Eu que já amei e sei amar Não é você que vai conseguir me enganar É só sucesso Nem que eu morra de desejos por você Nem que mais tarde possa me arrepender Não vou mudar, nada deixei para arreder Eu que te tomo entre ego E o que me resta agora é tentar te esquecer Amor tem que ser amor e não promessas Chega de sofrer e de conversas Eu que já amei e sei amar Não dá você que vai conseguir me enganar Amor, nem que seu amor e não conversas Chega de sofrer e de conversas Eu que já amei e sei amar Não dá você que vai conseguir me enganar Não dá você que vai conseguir me enganar